É galera, é muita energia com sabor e saúde Aqui Tupi, vem o Nova Iguaçu com bola Na entrada da grande área vai arrematar a caniza Inventou o Guardô Tocou o Bil Guardô batendo na trave Indo pra rede Gol Do Nova Iguaçu Bil Com a camisa número 10 Invasão da área, toca da bola pro Bil Vem pela minha esquerda emendou Bateu na trave e guardou Nova Iguaçu Nova Iguaçu larga na frente Dá um passo gigante Se coloca na final Rala, 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 Vascão Baratubão, baratubão Do Laranjão O Coru come no Maraca E o placar agora diz Nova Iguaçu Aos 29 minutos, 29 do segundo tempo Nova Iguaçu Um Bil Vasco Zerinho Tupi é gol no futebol É, Tupi agora no futebol, Eliton Tem dia que é assim, Eliton É, tem dia que fica de noite E o 10 já tinha cantado a bola O Nova Iguaçu sabe o que faz Desceu com o Iago Olhou a posição dos seus companheiros Tocou no Carlin Tocou no Bil Que bateu tirando do Léo Jardim Que nada pôde fazer A bola ainda caprichosamente Tocou no poste esquerdo E morreu dentro do gol Olha o Laranjinha Olha a laranja mecânica Da Baixada Fluminense Escrevendo o seu nome Na história do Carioca Bil Número 10 1 a 0 Para o Nova Iguaçu É isso aí Vamos abrir a agenda Aí no plantão Tupi Vinícius Gama É contigo mesmo Benitaço Esse foi o quarto gol do Bil No Campeonato Carioca O 20º do Nova Iguaçu Na competição Informando a Sim Saúde